Tintin por Tintin. Histórias contadas Tintin por Tintin. Esta semana convidei a Cristina Castro, que tem dois livros muito interessantes, a Doçaria Portuguesa, já dois volumes, um sobre o Norte, outro sobre o Sul, o centro até chegaram destes dias, as ilhas mais qualquer dia. Vamos falar hoje de bolos de massa do pão. Então, portanto, não sei se serão assim muito doces ou não. A Cristina vai dizer. Olá, Cristina, bom dia. Bom dia. Não é pão. É pão. É pão. O princípio é pão. Começa com a massa do pão, precisamente. É um pouco de massa do pão que é reservada. Geralmente estes doces eram feitos na altura em que se fazia o pão. Aproveitava-se o forno do pão para fazer um doce e o doce parte da massa do pão, precisamente. É acrescentar coisas à massa do pão. E isso permitiu criar uma variedade enorme de bolos de massa do pão, completamente diferentes. Temos a boleima, por exemplo, em Porto Alegre, que começa originalmente com massa do pão, à qual depois acrescentam outros ingredientes. E temos a boleima, por exemplo. E outros. Estes doces são... E que ingredientes é que tens? Agora ajude-me, porque eu também não conheço tudo. São vários. É isso que eu ia explicar. Estes doces acabam por ser muito interessantes, porque acabam por refletir a própria pessoa que o faz. Ela acrescenta e põe no bolo aquilo que tem, aquilo que lhe apetece, aquilo que acha que vai correr bem, não é? E vai acrescentando também um bocadinho daquilo... É um doce que também reflete um pouco a economia da sociedade. À medida que as pessoas vão tendo mais produtos, vão acrescentando mais coisas. Hoje em dia já encontramos bolos de massa de pão com chocolate, com café, mas fomos a bolos de massa de pão mais antigos, se calhar só vemos um bocado de massa de pão com um bocadinho de açúcar e um ovo ou dois. E pouco mais, um pouco de canela e raspa de limão. Mas hoje em dia já encontramos doces muito mais elaborados, mas em que a raiz está precisamente no pão. Um exemplo disso é, por exemplo, o flar de Miranda do Douro, a bola doce, que é assim que eles chamam que fazem na Páscoa. Começa com massa de pão, à qual acrescentam ovos, um pouco de gordura, e depois vão fazendo camadinhas, abrem a massa, esticam-na, e vão fazendo camadinhas intercalando açúcar e canela em pó e acabam por fazer um bolo em camadas, muito interessante, em que o princípio é a massa de pão. É à vontade do freguês, se me sobrar umas amêndoas ou umas nozes ou uma fruta cristalizada, é aquilo que eu quiser lá pôr. Sim, quer dizer, é muito raro vermos as amêndoas e vermos fruta cristalizada nesses doces. Mas é o que as pessoas têm em casa, é a canela, é a erva doce, é o azeite, ou a banha, ou a manteiga, é um pouco de ovos. Nunca há muitos ovos nestes doces. Começa agora a aparecer mais, mas inicialmente não eram doces, sobretudo no Alentejo, no Baixo Alentejo e na Serra Algarvia. Eu reparei que os doces tinham muito poucos ovos, mesmo os doces populares. E a explicação que me foram dando foi que o ovo, antigamente, era uma moeda de troca. E então não era assim tão usado, sobretudo para fazer doces, não era a prioridade, não era assim muito recorrente usar ovos. Era preciso ter algumas posses para poder usar depois os ovos lá dentro. Era um aproveitamento também do pão, adoçando um bocadinho. Exatamente. Adoçando um bocadinho. Deixou de ser pão, passou a ser bolo de massa do pão. Não é massa de pão, isso é outra coisa. Obrigado Cristina. Até amanhã. Cristina Castro. Tintim por Tintim. Histórias contadas Tintim por Tintim.